Já, hoje tem que dar de motor pra compensar, olha que a gente vai ficar lá Olha lá, ó, nada bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Rapaz, rapaz Ah, adoro o cara Adoro o cara Desculpa Opa 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 Fala aí, como foi o primeiro voo aí, Otis? Cadê as mãos? Põe as mãos assim, põe as mãos, põe as mãos, põe as mãos, põe as mãos As duas Segura o motor ou assim? Segura o motor O trem é foda, legal Tá filmando Tá filmando também, coisinha Pô, você só errou na hora que você vê ali Não, não, mas o motor foi Eu queria descer aqui Não, não, tudo bem, mas O que que foi o seu esquema ali? Você devia ter vindo alto, encaixado aqui e começar a perder a altitude Não pode fazer aqui lá, não Faz Você tinha que ter vindo aí Faz, faz Faz, faz Faz, faz O que fez, né? Tudo aqui aí, Tom Gordinho O senhor aí atrás do amigo nosso Filho do Norato, Norato Aqui está o Alexandre Aqui está o Diegão Nosso amigo Silvirinho Chegando E eu aqui, custei sair Até a próxima, hein? Vai sair de novo, viu? Valeu pra você que faltou o motor O melhor Foi